Agora você vem com a mesma promessinha pra me envolver Ficar mais uma noite pra te dar prazer Já deu, parei, melhor não te querer Agora você vem com a mesma promessinha pra me envolver Ficar mais uma noite pra te dar prazer Já deu, parei, melhor não te querer Agora você vem E quando a gente ficou Me prometeu que era pra sempre Mentiu, me iludiu, você não me deu valor Você não pensou na gente Você não pensou na gente Você não pensou na gente